Bom, aí ficou essa dúvida, depois do anúncio de ontem do governo de São Paulo, liberando da obrigatoriedade de máscara a locais fechados, ainda que com restrição, acho que de transporte coletivo. De área da saúde, Dércio. E da área de saúde, em locais de atendimento de saúde, vai ser exigida, se você for, a máscara, ou no transporte coletivo. Então, mas ao mesmo tempo, nós sabemos perfeitamente bem que de todas as medidas tomadas pelo governo do Estado, os municípios podiam também emitir os seus decretos. Nunca amenizando as medidas estaduais, lembram? Esse é o entendimento jurídico. Mas os municípios podem agravar as decisões do Estado. E isso é prerrogativa do município. Aí, diante desse anúncio ontem do governo do Estado, liberando da obrigatoriedade da máscara a locais fechados, a gente, depois disso, ficou aqui a pensar. Tá, e o município de Matão vai seguir o Plano São Paulo como fez sistematicamente, em todas as ocasiões? Ou vai agravar um pouco, mantendo, por exemplo, essa restrição, essa proibição, mantendo a obrigatoriedade da máscara? Aí, somente ele, ou o prefeito, ou o secretário de saúde responderiam, nesse caso, pelo que o município vai fazer. É por isso que eu vou conversar com o Ademir de Souza. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Toda a equipe da Rádio Saudades FM. Bom dia também aos telespectadores da TVM, e também aos internautas que acompanham o programa. Prazer em falar com vocês mais uma vez. A pergunta é única. Vocês já decidiram o que fazer? Vão acompanhar o Plano São Paulo ou vão tomar alguma decisão local? Vamos acompanhar o Plano São Paulo, Daércio. Não há nenhuma alteração em relação à posição do município, adotada desde janeiro de 2021. Todas as medidas que foram tomadas pelo governo de São Paulo através do Plano São Paulo da pandemia, nós adotamos eles como referência e nós vamos manter essa referência salvo o único indicativo que eu coloco, a única, vamos dizer assim, exceção que eu coloco é se houver a gente perceber algum movimento no sentido de que haja necessidade de tomar essas medidas. Nós não estamos desarticulando, por exemplo, o comitê Covid da cidade. Ele vai continuar se reunindo todas as terças-feiras, assim como tem feito no último ano. E se houver alguma necessidade, houver alguma discussão, a gente vai fazer por hora, mantendo aí os indicativos que a gente tem da vacinação da cidade, os números de internação da cidade, nós aí em parceria com o hospital vamos continuar atentos à situação e se houver necessidade, evidente, como você bem disse, o município tem poder de poder fazer alguma restrição em relação ao Plano São Paulo, que nós não podemos amaciar mais a situação do que aquilo que o Plano São Paulo coloca. Mas é medida administrativa, poder discricionário do prefeito municipal poder tomar alguma medida restritiva, que por hora não existe. Por hora adotamos o Plano São Paulo. Assim mesmo, em termos de documento, é preciso que um decreto municipal diga que está adotando esse plano do Governo do Estado ou o silêncio do município já deixa em validade o decreto do governador? Não, na verdade não existe hoje nenhum decreto municipal que restringe as medidas do Plano São Paulo, né? Ao contrário, o decreto que tem hoje ele assume o Plano São Paulo como uma referência para a nossa cidade. Então não há nenhuma medida que precisa ser tomada aqui no âmbito do município por conta dessa medida do Governo do Estado de São Paulo ontem. Então, liberado pelo Governo de São Paulo, o Matão continua liberado. É evidente que nós vamos estar atentos, porque o decreto do governador de ontem ele libera nos ambientes fechados a exceção do transporte coletivo e também no caso nosso aqui de Matão, do Hospital Carlos Fernando Malzoni e todas as unidades de saúde, SF, PSF, as pessoas que forem procurar esses serviços para ela entrar nessas unidades ela tem que usar a máscara. Então já sabemos nos ônibus coletivos também, viu, do município, quem usa aí, lá tem que ter, excetuados esses setores, e tudo bem, você vai lá. Mas isso não, isso não tira também o direito de uma empresa ou alguém dizer assim, bom, aqui na minha empresa eu faço questão que entrem com máscara, como é que fica se o sujeito impor isso numa loja, numa empresa, enfim, é prerrogativa do dono dessa empresa mesmo assim, ele dizer, aqui, obrigamos, exigimos a máscara? É, o decreto do governador ontem, ele fala que está liberada a máscara nos ambientes fechados, à exceção do transporte coletivo e das unidades de saúde no estado de São Paulo, e como opcional, o decreto diz exatamente isso, é opcional, que no comércio, nas escolas e nos demais estabelecimentos afim, é opcional o uso da máscara. Então, entendo eu aqui que se houver alguma medida administrativa do próprio comércio, porque aí é uma decisão dele, entra no meu comércio quem estiver usando máscara, o decreto deixa isso como uma opção das pessoas que estabeleçam. Na verdade, ele faz o que já existe no comentário jurídico que você fez agora há pouco, né? A capacidade de restrição agora, ela deixa de ser só do poder público e passa a ser também do profissional, da sua loja, do dono da loja, do dono da empresa, do dono do comércio, é opcional. Se ele quiser exigência, o governo garante que ele possa exigir a máscara. Tá bom. Acho que... É claro, o Ademir já falou, só falando em uma linguagem mais popular, Ademir, eu sei que você já falou a respeito disso, mas eu sei que as pessoas vão perguntarem também, sala de aulas, escolas municipais, vai seguir essa determinação do governo? Então, é o que nós acabamos de dizer. Ele abre a possibilidade do uso da máscara, ele extingue a obrigatoriedade, na verdade, do uso da máscara, em todos os locais fechados. E ele mesmo estabelece quais são as exceções, transporte coletivo e unidade de saúde. No mais, é opcional. No mais, é opcional. Todo local, seja numa escola, seja no comércio, seja num supermercado, num shopping, ele é opcional. Então, aí vai depender muito da administração do local. o que você entende por opcional, conforme você está dizendo, se nós temos duas figuras, a figura do cara que pode insistir em entrar sem e a figura de uma empresa que resolva adotar lá que aqui eu faço questão que tenha a máscara. É opcional para qual dos dois? Olha, então, mas a opcional aí não é opção pessoal de eu usar ou não usar. A opção é de quem tem o poder de restringir, né? Então, o que o governo do estado está dizendo é o seguinte, eu tenho o poder de restringir em todo quanto é lugar. Eu, por hora, adoravante, quer dizer, de hoje em de ontem em diante, eu só exijo que se use máscara no transporte coletivo e nas unidades de saúde. Ele, governo, não está exigindo em lugar nenhum. Mas aqui é o que nós. Mas ele deixa opcional no decreto, ele deixa opcional no decreto que os demais segmentos da sociedade se entenderem que uma pessoa entrar no seu estabelecimento precisa entrar com máscara que ele possa adotar essa medida. Mas, Ademir, aqui no pé da letra, no pé da letra, vamos ter problema aí. Podemos ter, se assim desejarem, os entreverantes, como dizia o Dorico Paraguaçu. Porque, veja, se ele abre o estabelecimento comercial dele ao público, ele está também dentro das regras do Código do Consumidor. Uma vez a loja aberta, né? Uma vez um produto exposto que me interessa e a loja física aberta, eu tenho lá o direito de consumidor de querer comprar, né? Aí o dono da loja diz, mas eu não quero que entre sem máscara. Aí esse consumidor diz, eu quero entrar sem máscara porque o governo mandou. Mas quem manda aqui dentro sou eu. Numa eventualidade de uma hipótese, vai estabelecer uma discussão jurídica que vai muito além dos decretos aí, porque aí vem a relação consumidor e fornecedor, né? Vai cair um monte de coisa. Bom, mas eu estou indo aqui a uma situação muito preciosa. No geral, as pessoas vão dar um jeito de se entender. Você sabe que tem um princípio no direito, eu sempre aprendi isso, e tem um ditado popular muito conhecido que fala que nada se faz por decreto. A gente não muda as coisas por decreto, a gente muda as coisas por costumes. É, o decreto está aí, vai explicar isso, entender aí de alguma maneira. É, a exceção criada a ele é a que acaba dando essas discussões. Mas veja só, hoje tem muita gente, você pode andar no meio da rua hoje, embora haja liberação, há pessoas que nesse período tomar, porque a pandemia ela também serviu pra fazer um processo educativo na população dessa questão da segurança pessoal, da nossa proteção pessoal, daquilo que nós podemos fazer. Porque nós estamos sujeitos, né? O que que a pandemia ensinou? O que que esse vírus ensinou? Ensinou é que se a gente estiver num lugar aglomerado e uma pessoa estiver contaminada, ela pode passar pra gente. Então hoje você pode ver que embora com a liberação, porque nós estamos falando hoje dos lugares fechados, porque público já está aberto desde a semana passada, já está liberado. No entanto, é evidente que é num número menor, mas você pode andar no meio da rua, inúmeras pessoas continuam ainda usando a máscara. Ah, não é tão menor não, Ademir, tem muita gente usando, viu? Sim, é isso que eu estou dizendo, tem muita gente que está usando máscara ainda, por quê? Porque a pandemia, ela serviu de um processo educativo pra população também. E o que a gente precisa compreender, e aí é que vai do bom senso das pessoas, a gente vai ter que continuar insistindo nisso, Daércio. O decreto do governador ontem não acabou com a pandemia, porque a pandemia não acabou. Há até uma discussão no Ministério da Saúde, quem está acompanhando, o Queiroga quer diminuir as restrições da pandemia, quer passar de pandemia pra endemia, exatamente. Mas o fato, o fato concreto é que a pandemia continua, o vírus continua se espalhando, já há discussões no Brasil agora de uma nova cepa da doença do vírus, que chama Delta Crohn, já houve aí um anúncio que tinha uma no Pará e outra não sei aonde. Então, na verdade, a gente vive ainda sobre os efeitos da presença do vírus e que continua caminhando no meio da população. Então, ainda assim, você não tem a máscara, mas a aglomeração ainda, ela deve ser restringida ao máximo, a gente precisa evitar. E o melhor de tudo, qual é o aconselhamento, Daércio? É continuar usando a máscara, independente da proibição ou não. Continuar usando, fazendo a sepsia das mãos, usando o álcool em gel. E mais importante de tudo, Daércio, me permite, eu vou terminar, continuar a vacinação. A vacinação é o que vale. Inclusive, já está anunciado a partir de segunda-feira, nós já estamos solicitando também a vacina, as pessoas que têm acima de oitenta anos vão começar a receber já a quarta dose da vacina também. Quarta dose da vacina. Então, a pandemia continua, a pandemia não acabou. Vamos nos cuidar. É isso aí, um abraço, Ademir, bom dia. Grande abraço pra vocês, uma boa sexta-feira, bom final de semana. Pra todos nós.